Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e hoje nós vamos falar sobre a nova tabela de idade dos cães. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. A nova tabela de idade dos cães foi desenvolvida em novembro de 2019 por um grupo de pesquisadores na Universidade de San Diego, na Califórnia. A equipe de especialistas em genética estudou as modificações bioquímicas que acontecem ao longo da vida dos cães para determinar a sua expectativa de vida e assim poder comparar com a dos seres humanos. Com os resultados, os pesquisadores descobriram que determinadas mudanças fornecem dados que permitem determinar a expectativa de vida de qualquer indivíduo, seja ele animal ou humano. Neste trabalho, foram estudados 104 cães da raça Labrador Retriever com a idade canina entre 0,1 e 16 anos de vida. Também foram utilizados 320 perfis de sangue humano com a idade variando entre 1 e 103 anos para poder conseguir fazer a comparação entre as espécies. O trabalho dos pesquisadores determinou esse gráfico que projeta a relação entre a idade dos cães em relação a dos seres humanos. A gente pode ver que os cães chegam à puberdade por volta dos 8 a 10 meses de vida, atingem a idade adulta aos 12 meses, a 1 ano, e a partir dos 6 anos é que eles já atingem a melhor idade canina. Se a gente fosse fazer uma comparação com o ser humano, é ali por volta dos seus 60 anos de vida. Mesmo que haja diferenças genéticas e diferenças de estilo de vida entre as espécies canina e humana, A equipe de pesquisadores considerou que a raça Labrador Retriever seria um ótimo ponto de comparação, visto que essa raça costuma viver em ambientes muito semelhantes ao dos humanos estudados. Sabes que todos os cachorros apresentam um processo de envelhecimento bastante similar, mesmo quando comparamos as diferentes raças existentes. Muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Deixa seu like aqui pra gente. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no Clube. Um abraço e até o próximo vídeo.